Nós pega firme, bem bolado e é só tabão na bunda Hoje tu foge na laje, vai dar olhando pra lua Puta, 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 puta A cara é essa tchutchuca, pão da buceta das filha da pilha da pilha da pilha da puta Puta, a cara é essa tchutchuca, puta, a cara é essa tchutchuca Puta, a cara é essa tchutchuca, pão da buceta das filha da puta Ela que é o DJ do baile, porque sabe que machuca Que machuca, que machuca, que machuca, que machuca Puta, 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 a cara é essa tchutchuca, pão da buceta das filha da puta Puta, a cara é essa tchutchuca, pão da buceta das filha da puta Pão da buceta, pão da buceta, pão da buceta das filha da puta Pão da buceta, pão da buceta, pão da buceta das filha da puta Ela que é o DJ do baile porque sabe que machuca E machuca, e me soca, e me soca, e me soca E me soca, e me soca, e me soca E me soca, e me soca